Aqui é o cavalo, tem noção, no vídeo não vai dar para ter noção o que que é isso aqui não. Tenso. Daniel na subida vai montar no cavalo, vamos ver se vai. É tenso, é tenso. Do lado esquerdo ali ó, tem uns mil metros de queda mais ou menos. O Zou Zou falando que é fácil. Aí ó, galera de Ubá no cavalinho, Romilda, Celo, Osmar e Manel. Dá para pegar. Tchau, tchau, tchau.